História de Nossa Senhora Divina Pastora. Eu sou o Bom Pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu pai me conhece, eu conheço o pai. João capítulo 10, versículos 14 e 15. Como bem sabemos e temos visto em outros vídeos aqui no canal, a Santíssima Virgem Maria possui vários títulos de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora é somente uma, ela é a Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Divina Pastora é mais um desses inúmeros títulos. Surgiu no século 18, mais precisamente no ano de 1703, em Sevilha, na Espanha. No livro La Pastora Coronada ou A Pastora Coroada, escrito pelo Frei Isidoro de Sevilha, cuja primeira publicação foi no ano de 1705. Ele relata que na noite do dia 24 de junho, data de São João, do ano de 1703, quando estava rezando na igreja do Convento Capuchim, em Sevilha, a Virgem Maria lhe aparece, mas estava vestida como pastora. Ele descreve que a senhora estava debaixo da sombra de uma árvore e com uma criança no colo, usava um chapéu e tinha à sua volta várias ovelhas. Cada uma delas tinha um botão de rosa na boca. No dia seguinte, ele procurou o pintor Miguel Alonso de Tovar, para que fizesse uma pintura que retratasse a visão que havia tido com Nossa Senhora. Essa pintura foi apresentada pelo Frei no dia 8 de setembro, data da Natividade Nossa Senhora deste mesmo ano de 1703. Organizou uma procissão pelas ruas da cidade, carregando um estandarte com a imagem inédita da Virgem. Essa foi a primeira vez que a imagem da Divina Pastora foi vista. A devoção à Nossa Senhora Divina Pastora chegou ao Brasil entre o final do século XVIII e início do século XIX, com os freis capuchinhos. A maior concentração desta devoção mariana está no nordeste do país, no estado de Sergipe, lá há um município com o nome de Divina Pastora. Anualmente, no terceiro domingo do mês de outubro, é feita na cidade uma grande peregrinação de fiéis e romeiros ao Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. Desde o ano de 2017, ela é a Padroeira do Estado. Nossa Senhora Divina Pastora, Padroeira do Estado de Sergipe, é festejada no terceiro domingo do mês de outubro. Gostou do vídeo? Compartilhe, clique em joinha. Desta maneira, estará ajudando na divulgação desta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sempre que houver um novo vídeo, você será avisado. Venha conosco participar desta expedição sobre as histórias dos santos católicos. Conheça também nosso site, santonosso-de-catadia.com.br.